Música Desejamos uma boa noite a todos vocês que estão aqui. Nós ficamos muito felizes em termos todos ao mundo, mas todos nós estamos hoje, todos os caras que agora nós vamos esperar. Enxatemos transbordagem, mas a amostra é aceitar. Música Eu gostei muito da noite literária porque eu gosto de ver todos os eventos e todas as programações porque é muito divertido. As histórias que voltam e a atuação dos personagens, que eu gostei muito. Primeira vez que eu vi, muito legal, muito criativo. Achei que o pessoal estava bem desenvolto, foi muito legal mesmo. Ano que vem mais e tem que continuar mesmo com esse projeto, muito bacana. Eu achei a noite literária, como sempre, essa já é a Mona, muito proveitosa. Principalmente para os pais e familiares, onde eles têm a oportunidade de ver seus filhos, sobrinhos, participando desse momento, que para nós é uma viagem cultural. Parabéns para o Convércio Atletista que teve a nona noite literária. Parabéns! Eu gostei da empolgação dos alunos, do quanto eles se dedicaram. Estou muito orgulhoso dos meus ex-alunos agora. Realmente é uma melhora cada vez maior. Acredito que o teatro muda a vida das pessoas. Eles abraçaram a causa e fizeram esse programa ser cada vez melhor. Obrigada! Parabéns a todos os alunos do Ensino Médio. Foi show! Muita dedicação da parte deles, da professora também. Foi muito bacana. E nós esperamos a próxima noite literária, que será no ano de 2019. Aguardamos a presença de todos vocês também. Música Música